Ser agressiva também, uma vez que é bem provável que a Vorax queira partir pra cima, logo a NTZ precisa de uma resposta à altura na parte inferior do mapa, e se o Yupps fechar no GP tá aí, aí me pegou completamente desprevenido. Porque até o Atrox beleza, viu, o Dudu, pra jogar no flanco. Mas deixaram o lado fraco do mapa totalmente na mão do Yupps, aquele famoso se vira aí, filhão, vai que atua. O ponto é que... Sei até onde pode ser interessante pra Vorax também, Tonelo, colocar um pouco mais de pressão exatamente em cima do Ramor. Opa, teve iniciação aqui embaixo e o Scammer acabou tomando muito dono. Foi uma escolha da Vorax, mas quem respondeu com o First Blood foi o time da NTZ. O D'SAMP consegue responder, para agora, sobra sozinho. Pode acabar caindo, e é exatamente isso que acontece. Na verdade, deveria até ter sido começado já. É bem possível que o Gragolandia queira invadir de novo a câmera do adversário. Já no nível 6, aí ele vai ser uma ameaça gigantesca. É, falando nisso, teve iniciação do Cabu pra cima do Ravenzinho. Ele fica com pouquíssima vida. Tem que tentar sair vivo dessa situação. E o Scammer é quem sobe. Olha o Cabu, fez aquele dive. Vai tentar garantir o abate, mas ele pode acabar caindo. E é isso mesmo. Porém, o Tara vai na contenção. Quer levar aquele abate pra casa. Scammer, agora tenta fugir. Porém, o D'SAMP está no fundo. Pode acabar garantindo mais uma abate em cima dessa Taisa. Dessa Taisa está concluída aqui. O Gragolandia quer fazer alguma coisa pra não ter sido à toa essa chegada do seu time. Baixe pra cima do Scammer. Mas é uma aérea. Ela consegue sair vivo tranquilamente. E o D'SAMP, de Killespie, leva... Que no tanque turbo que ele vai fazer logo na sequência. É que habilita uma pressão muito maior em cima do Hanor e em cima do próprio Tara. Uma luta a dois tempos na qual o D'SAMP consiga atorduar o SKB. Na qual ele até mesmo consiga pegar a backline adversária. Então, item importantíssimo. Quando fechar, vai dar uma diferença muito grande pra Vorax também. A gente já está vendo que o Gragolandia se aproximou ali do Yooks. Ele pode tentar alguma jogada com o SKB. Tem esse aralto. É importante. É isso mesmo que acontece. Já foi utilizado. Porém, o Yooks tinha ultimate. Consegue colocar lentidão. Pode acabar cobrando muito em cima desse Viking. Não consegue. O Aralto cabeceia. Sai. Pode eventualmente baitar. Utilizar sua ultimate. Então, pensando nisso, a MTZ fez esse warding de maneira diferente. Mas agora vai ter treta aqui no top. Vai, porque eles tentaram forçar aquela torre. Yooks com pouquíssima vida. Porém, tem a chegada do D'SAMP. O Link está por ali também. A gente sabe que esse Azir é perigoso. Consegue a primeira baita, o Gragolandia. Saiu com a melhor. A vida do Link, meus amigos. Será que ele vai querer iniciar para cima do D'SAMP? Porque essa torre está para cair. Pode ser a vantagem que ele quer. O interessante sobre a equipe da MTZ, ainda mais sobre o que você acabou de dizer, Fogueta, é que apesar de ser um time que tem baixos números em questão de controle de objetivos, capacidade de visão deles e conseguindo alguns objetivos, descontaram esse dragão. Tudo bem que tomaram o Aralto aqui no outro lado do mapa, mas, no geral, é um recurso que a MTZ consegue trabalhar muito bem. Eles só precisam realmente ter um pouco mais de efetividade com o que fazer das informações obtidas pela visão. É o terceiro time a colocar mais Whites aqui no nosso segredo pela casa. Então, realmente, aí, começou dominando aquela parte do rio, mas agora a MTZ tem todo mundo de controle em cima deles. Vai ter luta. É. Oh, tá uma dança por aqui ainda. O Ravenzinho. Agora sim. Lança o Scamera na frente para tentar o engage. Então ele é forte pelo fundo, mas essa Calista já bate o seu primeiro. Na resposta vem a caixa do Tara. Leva mais um também. Porém, o Kabum está todo lançado, todo espetado por ali. A Vorax responde muito bem o time da MTZ. Coloca pressão. Grava longe. Subiu. Sobrou por ali. Foi pego pelo Yubis. E o resto da Vorax vem para cima para tentar aniquilar esse time da MTZ, porque não tem torre para proteger eles por ali. Olha o Yubis. Espora mais um barril em cima do SKB. O Tara vai tentar virar para cima do Lynx. Ele sobe o decreto do Imperador, que não é suficiente para protegê-lo dessa caixa. E agora sim, a Vorax responde. Mas são abates na mão dessa caixa. Tonelo, perigoso demais. Ela capta com esses recursos. Muito no início da partida, mas se ela não cria um snowball muito grande, ela acaba caindo um pouco conforme o jogo for passando. E nesse ponto é onde a caixa realmente brilha. Então, olha só a iniciação. A iniciação. O Skamber novamente foi lançado para cima do Kabul. Quer dizer, garantiu um abate, porém, ele fez uma belíssima ultimate. Parece a chegada violenta que era da Vorax lá no fundo. Tem luta também. O Lynx tenta subir o decreto do Imperador para parar a chegada da MTZ, mas o Zammys vai acabar escapando com pouca... Só que vem para um barão completamente sneak e não tem noção de ser a MTZ só agora. Agora sim, a MTZ fez a chegada. Gragolandia por ali já foi afastada pelos soldados do Imperador. Vamos ver como é que a Vorax vai desenrolar, porque eles não querem insistir desse barão, não. Ele está com pouca vida, pode complicar a situação, porque tem ultimate da Leona em combo com uma belíssima chegada da SKB. A luta estoura. O Lynx consegue seu abate, mas a caixa responde muito bem e para a chegada da Vorax foi... Parando aí agora para esse dragão. Está me cheirando. Há uma luta que vem por ali, mas o Yups começa a duelar com o coitado do dragão. Ele que vai acabar sendo o fóper do time da Vorax. Gragolandia está por ali. Pode tentar um roubo e veio aí roubo do dragão na mão da MTZ. A Vorax... Difícil já de conter esse avanço, esse push da composição da Vorax. Então quero ver como que a MTZ vai criar um... Inclusive ali no B, será que alguém vai acabar sendo pego? Não, ninguém foi encontrado. Fiquei até meio preocupada por ali. Ai, ai, ai. A Vorax já lançou esse cabelo lá na frente de novo. Fez uma iniciação. Pré-cima do time da MTZ. Está todo mundo por ali. Vai ter o Tara tentando ressuscitar e com isso o ultimate do Cabo utilizado. Mas mesmo assim o seu companheiro acaba caindo. Na cobrança, o Yups garante um abaixo também. Já agradece cabelo no meio de todo mundo, mas ele foi levantado pela ultimate do Lynx. É Double Kill na mão desse AZ. E Ravenzinho consegue o seu abate. Somente o Gragolandia vivo lá no fundo. Olha o Lynx na contenção. Quer tentar garantir esse abate para cima desse Olaf. Ele vira. Pode tentar fazer um milagre, mas é esse do time da Vorax. E agora... E o Scamber foi inteligentíssimo, né? Não quis dar chance ao azar. Vai que o Gragolandia consegue finalizar o Lynx, mesmo que ele tivesse o flash. Chegou por perto para poder dar o ator do Ardarell lá de longe. Ficar suave. Agora sim o varão clica nas mãos da Vorax. E fogueta a Vorax fez... E o dano, né? A gente até está vendo. Ia comentar do dano, mas espera aí, porque o Yups acabou sendo pego por ali. Já vai acabar tomando muito dano. E aí, meu amigo? O problema é que lá embaixo tem gente, hein? Lá embaixo a torre também já era. E eu trocaria o Yups. Quem foi, ai, 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 o Dissami sobrou, mas é o que a gente já comentou sobre esse dia. Ele corre, corre e corre. Vamos ver agora se a INTZ vai se preparar para tentar fazer alguma luta, porque é dragão vivo. Ai, 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 a situação está complicando, porque o SKB vai lá na frente. Tenta fazer uma jogada para cima do Yups, mas ele responde e consegue sair tranquilo. Porém, a INTZ não quer arredar o pé dali não, meus queridos. Olha o Cabu. Acaba se estendendo, toma bastante dano. Não tem mais essa Leona para auxiliar o time da Vorax. E o dragão está na mão deles. Já tem ultimate do Jornplug para parar todo mundo. E o SKB vai lá na frente também. Quer caçar alguém. E Yups acaba conseguindo um abate. E o Tara, na loucura, se joga no meio de todo mundo. Quer virar algum dano. Ele tem os guardiões para tentar voltar vivo dessa tentativa suicida que ele fez. Mas é Double Kill na mão do Yups. E a Vorax não quer parar não, meus amigos. O Dissami acaba sobrando, toma bastante dano. Mas não vai ser salvo pelo Scamber. E aí... O Cabu. Ele acertou uma boa labareta solar em cima do Ravenzinho. Mas o Ravenzinho estava muito esperto. Deu por ficar. Flash saiu. Não havia depois como a INTZ conseguiu um engage. Uma vez o SKB estava muito longe. E a Vorax foi muito correta na hora de vir para o dragão. A Vorax foi muito correta na hora de não deixar a INTZ ganhar o espaço necessário. Ganhar flanco. Ganhar... Porque tem Super Minions em duas rotas. E olha só. A Vorax inicia esse barão. Tem a visão da INTZ. Mas agora sim eles chegam para fazer essa resposta. Cabu. Tomou muito dano. Não consegue lá na frente. Derrota o barão do time da Vorax. Enquanto isso, Tara consegue um abate. Mas já saiu Double Kill na mão do Yups. Eles querem mais. Está voltando a vida por ali. Olha o que faz o Lynx, meus amigos. É Triple Kill na mão do Imperador. E agora... Volta para a base. Mas a Vorax aproveita isso muito bem. Joga sua composição. E deleta a INTZ. É, meus amigos. E agora bate no Nexus para finalizar a partida e gritar o GG. Vitória do time da Vorax. Comentou naquele barão. A gente veio por cerca dos 30 minutos, né? Passando na marca dos 25 que o Tonelo tanto chamou a atenção. A gente teve um domínio da Vorax. E acabou demorando um pouco mais, né? Teve o roubo que atrasou. Tinha muitas iniciações no início da partida. Ajudou a criar todo um cenário favorável por parte da equipe da Vorax. E nos momentos que a situação ficou difícil, ele conseguiu ali uns 2, 3 engages. E viraram lutas muito favoráveis para o seu time. Então eu sinto que pela atuação do... E aí E aí